Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atada Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu pensei Aqui no meu cantinho eu chorei Se chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é alto o amor Mãe, que me dá teu corpo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo tempo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mão Mãe, que às vezes não tem palavras pra espaçar Mãe, pra ti conjunto o governo com a mãe Mãe, eu confio em mim, eu me entro Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas às vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz da gente, meu cura Mãe, hoje aqui sozinho eu descei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma chura Mãe, hoje aqui sozinho eu descei Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto do teu amor Se eu não deixar jamais a minha missão Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza não me ofenda Mãe, me dá teu corpo, mãe Mulher que adoro, mãe Desisto, teu ódio e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjuro o verbo amar 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 Mãe, hoje é o dia em que paramos para dar um presente A quem nos presenteia todos os dias com o seu mais puro e imenso amor A você, mãe Nossa singela homenagem nesse dia tão especial Que a beneta das flores A doçura do mel E o brilho de todas as estrelas Me envolvam e continue se irradiando Todo o amor e alegria que você sempre nos ofereceu Se um dia nós enchemos seus olhos de lágrimas Por toda a vida você encheu nossos corações de orgulho Por ser nossa mãe Mais que uma mãe Uma mulher que está sempre de cabeça ervida De alma pura, coração aberto E caminhando junto com seus filhos para o que der e vier Esconde o choro quando está triste Solta o riso quando está alegre Protetora de todas as horas Amiga de todas as caminhadas Um completo exemplo de vida É assim que pensamos em você, mãe É assim que está sempre presente em nossos corações Mãe, princípio de tudo Mulher sublime, presente de Deus Mãe, princípio de amor Mãe, princípio de amor Mãe, princípio de amor Antes mesmo de nascer Sei que ela me amou E o amor de tudo Isso é grande, Senhor Mãe, princípio de amor Ensaiamos muitas frases carinhosas Para lhe dizer neste dia tão especial Mas nem todas as palavras do mundo Poderiam expressar o amor que sentimos por você Que é vó, bisavó, mãezona de todos São sinceros agradecimentos de seu marido Filhos, netos, bisnetos, genros e nora Nós chamamos Feliz dia das manhã, Dona Elvira A palavra calma o meu coração E o abraço me transmite o perdão Por isso, neste instante, venho agradecer Minha mãe, estou falando de você Eu te agradeço Pelas noites mal do brilho que passaste Pelo fogo que me desces Quando precisei Obrigado, minha mãe Eu te agradeço, Senhor Mas criou este servido Cheio de amor Antes mesmo de nascer Se quebra, minha amor E o amor de tudo isso Eu cantinho, Senhor Eu te agradeço E o amor de tudo Pra viver Mas com palavras Não sei se... Vai ouvir a feliz dia das mães De sua filha, Sanna Sua neta, Dariane E bisneto, Ariel Feliz dia das mães Melhor do mundo pra você, mãe Cláudia Feliz dia das mães, vó Seu neto, Henrique Te amo muito Beijo, vó Mais alto Beijo Ana Beijo, mulher Mãe, eu te amo muito Obrigado por tudo Que a senhora fez por mim Feliz dia das mães De sua filha, Ana E do seu gelo, Escapel Beijo Mãe, eu te amo muito Eu te amo muito Obrigado por você Toda a felicidade A sua filha E do seu neto, amor Beijo Feliz dia das mães, vó Um beijo Da sua neta, El Feliz dia das mães, Anel Ver Abraço, toma novo Feliz dia das mães Beijo do Jeff Feliz dia das mães Um beijo Que te seja muito feliz E te dure muitos anos Beijo da sua Feliz dia das mães, vó Tudo de bom pra senhora Eu te amo muito Eu te amo muito Da sua neta, Gabi Oi, vó Aqui é o Edmir Tudo de bom Passando pra te desejar Feliz dia das mães Feliz dia das vó Que Deus abençoe muito A sua vida Um grande abraço Fica com Deus Um grande beijo E eu tenho amor Oi, vó Feliz dia das mães Um beijo Um beijo do seu neto, Sidney Sua nora, Bianca E seu bisneto, Felipe Vó Feliz dia das mães Que Deus abençoe a cada dia Te amo muito, minha mãe Zona Beijo da sua neta, Mari Vó Eu te amo Feliz dia das mães Beijos do Thomas Mãe Eu te agradeço por tudo Que tu fez por mim Eu te amo Um beijo da Nina Mãe É a Ju Eu queria dizer Que eu agradeço a Deus Todos os dias Pela sua vida Agradeço Porque eu não podia Ter tido mãe melhor Que a senhora Agradeço Pelas noites mal dormidas Pelas preocupações E peço desculpa Pelas minhas falhas Como filho Como ser humano E dizer que eu amo Muito a senhora Beijo Mãe Obrigado por ter me dado a vida Feliz dia das mães Um beijo Da sua filha Sinei E do seu Jair Robzerra Te amo Minha mãe Estou aqui Olhe os meus olhos Com você Tô querendo te dizer O que eu sinto de verdade É mais bonita do que tudo Que é na terra Semeia paz onde tem queda É um sinônimo do amor É um sinônimo do amor Um sentimento que até junto Dá saudade Tão difícil de explicar Bem mais fácil de entender Só sei o que é na terra Só sei que sou um grato Por tudo Mãe querida Vai durar mais de uma vida Se eu começar a agradecer Me deu a luz Me deu a luz Me trouxe a paz Me deu tudo Eu te adoro Desde o primeiro Segundo É pai e mãe É o meu chão Melhor amiga És o meu anjo Eu vou te amar Com toda a vida Estou aqui Olhos nos olhos Com você Tô querendo te dizer O que eu sinto de verdade É mais bonita do que tudo Que é na terra Semeia paz onde tem queda É um sinônimo do amor Um sentimento que até junto Dá saudade Tão difícil de explicar Bem mais fácil de entender Só sei que sou um grato Por tudo Mãe querida Vai durar mais de uma vida Se eu começar a agradecer Me deu a luz Me trouxe a paz Me deu o mundo Eu te adoro Desde o primeiro Se eu me enlouce É pai e mãe É o meu chão Melhor amiga És o meu anjo Vou te amar Mamãe querida Me deu a luz Me trouxe a paz Me deu o mundo Eu te adoro Desde o primeiro Se eu me enlouce É pai e mãe É o meu chão 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 Mãe querida Não, não podia O que foi, gente? Ai, minha filha é um prazer de produzir. Não, não, não tem gato. Gato? 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 E todos vão abraçar. 후 Gato, Minha Bahia. Uma coisa com conta, não é o coração Com esse outro arredo de vida Não é o coração, não é o coração 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 É o coração